Tá ligando? Velho, matou o C? Velho, velho, velho. Não, não. Tá, vou voltar. Ô, velho, ô, velho, ô, velho. Capa, agora, agora, agora. Matei um, matei um. Uou, velho, caralho. Toma aí, toma aí. Pô, tá aí com mó, você foi estourado. Matei, 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 matei. No meio da troca de tiro, o cara quer me ligar? Ó, esse cão tá de um, nós de Mimi. Eu vi, eu vi, mano. Cara, a voz do velho, é ele que força mesmo? Peguei no trastamento aqui. Cara, achei que era épico, zão. É ele que força mesmo, né? Mimi morreu? Não, 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 não dá um tiro pra gente. Mano, tô pegando trastamento, eu não consigo ir agora. Vai atrás, vai atrás, Mimi, vai atrás dele, vai atrás dele, mata ele. Nossa, o velho se cresceu, vai ver com a Paco, zão. Acho que o cara quer correr pra linda da mecânica. Morreu, 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 morreu. Mimi, mais um atrás, mais um atrás. Não, 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 não. Calma, Caixa, vem TR, calma, calma, calma. Ele tá gemado, ou o VQS? Eu não sei, eu não sei. O VQS é engraçado. Calma que ri, aqui, 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 ô, Otay, aqui, aqui, volta, volta. Cara, vou voltar, vou voltar. Perdão, o QS, os cara vai voando pra DP, fi. Central, o carro que tava com o morto aqui, ele tá me seguindo. Ó, 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 ó a comunicação, ó a comunicação do PM, viador. É o PM que tá... Ô, ô, doutor. Oi. Ô, calma, calma, mano. Mano, ô, os caras... Mano, os caras lá na merda. Pera aí. Na garagem da praça. Exato. Mas por que o polícia se enfiou dentro do busão, mano? Vai, Mimi, mata os caras, Mimi. Boa, Mimi. O policial, matou, matou, matou o Mimi. O Mimi matou os dois. O Mimi matou os dois. Eu vou ver. Eu vou ver. He's there, he's...